Para a gente acompanhar aqui, vai dar saudades de craques como esse, Bob Chilton. Aí está Franz Beckenbauer. Aí está Brettner, um dos maiores jogadores de futebol que todo mundo já conheceu. É isso que você vai acompanhar agora aqui. Rede Record, 42 anos, o melhor começa agora. Grande festa do futebol mundial. Uma grande festa que homenageia um dos maiores de todos os jogadores em todos os tempos. A trajetória de Beckenbauer que foi marcada terá uma infinidade de sucessos. Ele conquistou todos os principais títulos possíveis como jogador de futebol e como treinador. Aí o capitão Bob Chilton do time do resto do mundo ou dos Masters, seleção de Masters do mundo. E vem justamente ele, Beckenbauer, para ali cumprimentar e como capitão da sua seleção, da seleção da Alemanha. Participar ali do sorteio inicial da partida. É, minha gente de todo o Brasil, da Rede Record, está conosco como convidado para essa partida de hoje. Ele que também é o Master Campeão Mundial. Luiz Pereira, o nosso glorioso zagueiro de tantas emoções, tantas glórias, que devia estar aí também, né Luizão? Fazer todos os meus cumprimentos, é uma satisfação poder compartilhar com vocês esse grande momento. Eu acho que todos nós sentimos envaidecidos de ver grandes jogadores como o Chalto, como o Beckenbauer, Carlos Alberto. Se nós formos nombrar, é claro que vamos ficar a tarde toda nombrando esses maestros que logo mais vão fazer esse grande jogo. É uma satisfação poder estar aqui, tentar falar alguma coisa, porque talvez eu não seja a pessoa adequada a dizer certas coisas. Ora, 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 imagina. Porque são maravilhosos e o que resta é nós vermos esse lindo espetáculo e aí quem sabe falar alguma coisa sobre... Inclusive esse daí, jogamos agora no meio do ano na Áustria pela Alemanha, foi uma coisa muito bonita. Muito bem, dizendo que o Brasil, comandado por a seleção da qual participou Luiz Pereira, conquistou o campeonato mundial de másteres. Sim, no meio do ano nós tivemos essa felicidade. Muito bem, tá rolando, tá valendo o primeiro tempo, seleção de másteres da Alemanha e másteres mundial, 0x0. Aí pra você, pelo lado esquerdo do Briegel, você vai ver muitos jogadores de grandes talentos e naturalmente vai matar a saudade de muita gente que te fez vibrar muito tempo. Esse aí é o número 8, por exemplo, o Nesquins. É um jogador fantástico daquela laranja mecânica de 74 que o Luiz Pereira enfrentou, né Luiz Pereira? É, eu tive o prazer de encontrar esses grandes jogadores. Você vê que constantemente, todos os anos nós nos encontramos enfrentando pela seleção da Holanda. Aliás, aquele jogo com a Holanda é você, acabou sendo expulso do jogo. É, foi isso. O Brasil perdeu de 2x0, 2x1, não me lembra mais? 2x0. 2x0, um gol do Nesquins e um gol do Cruyff. Um gol do Cruyff e um gol do Nesquins. O Nesquins eu garanto que nunca mais na vida vai fazer um gol que ele fez. O jogo foi em Dortmund. Foi em Dortmund. Onde o Brasil esteve superior no início do jogo, se o Brasil conseguisse fazer o gol, praticamente o Brasil iria quebrar tudo da seleção holandesa. Exatamente, foi um jogo realmente fantástico em que tinham 50 mil torcedores no estádio, 50 mil holandeses. Porque Dortmund fica juntinho da divisa da Holanda, né? E na realidade aquilo foi uma pressão fantástica no estádio que parecia um caldeirão, né? Eu me lembro daquele jogo, estava lá transmitindo o jogo. E o Luiz Pereira saiu depois expulso mostrando a camisa azul que o Brasil jogou, a camisa azul, naquele jogo. Mostrando para a torcida. E o Brasil foi disputar o quarto lugar com a Polônia, depois então. Ali você já tinha visto também o Overat, né? Outro jogador, Zasso. Ali, ó. Vem a esse. Esse aí é o nosso glorioso centroavante Schiller. Senhor Schiller. Pega o cruzamento para a grande área para Miller. Olha, pegaram o Faf. Esse também deixou saudade no gol, né? Faf. Grande goleiro. Estamos com 2 minutos, 15 segundos. E aí, outro grande jogador do mundo inteiro, é o Zébio. Ele não se lembra, né? Desta grande fera de Portugal. Aí, o Rogério Milá. O que fez nome na seleção de Camarões, né? Grande, grande Milá. Ali o Zébio. Bola na esquerda. Lá vai ela. Lerbe. Grande defesa de quem? De Sepp Maier. Daí o goleirão Sepp Maier da seleção da Alemanha de tantas e tantas jornadas glorionais. Daí o Sepp Maier foi um goleirão do Bayern de Munique. Inclusive, esse jogador que chutou no austríaco, né? É o Lerbe. É o Lerbe. É o Lerbe. Um grande jogador. Tem um chute potente também. Só que ele quis colocar lá. Bateu ali o Bob Charlton. O Bob Charlton foi campeão da seleção inglesa de 66. Capitão da seleção inglesa. Hoje o grande treinador, né? Tá aí o Charlton. Aí, o Michel Platini com ela, com toda a barriguinha. Olha só. Carregando uma pança, meu irmão. Olha aí. O Sepp Maier fazendo graça. Mas é ele que ganha o aplauso da torcida no belíssimo Estádio Olímpico de Munique. Vamos ver de novo. Olha só. Não precisava disso tudo, né? Não. Não precisava. Você vê que ele continua até na brincadeira, né? Fazendo as luvas praticamente maiores do que a mão. O pássaro, né? Ah, esse é o Barzaguinho. Líder. Aí de novo. Era uma descida da seleção da Alemanha. E a bola vai fora, só tiro de meta. Tá aí Gerg Miller, um dos maiores artilheiros da história do futebol da Alemanha. E do lado dele, um outro grande artilheiro, o Schiller. Que é de uma outra geração, né? Outra geração. Essa geração ainda tem quem que é o Mina. Agora o seu... O seu Schiller, você só bateu o pau, né? Só bate o pau. Lá vai ela para a grande área. Estava cortando lá. Alguenthaler. É uma revessa lateral. Na marca de 4 minutos, 45 segundos. É uma festa na Record. Você já viu, né? Você já viu a vitória do Parma sobre a Inter por 2x1. E agora acompanha esta grande festa. E olha outro cracaço. Rubenigui com ela. É um jogo histórico para você guardar e ficar com ele, hein? Você não pode perder. Isso aí é Briegel. Um dos jogadores mais fortes, né? Na marcação que eu já conheci também no futebol internacional. É bonito. No futebol internacional. É bonito a gente poder rever esses grandes jogadores. É uma... Eu acho que a Record praticamente está de parabéns. Por me dar essa oportunidade de assistir esses grandes maestros do futebol. Vai aí o Eusébio. Boa passagem aqui pela direita. Olsen. É o dinamarquês Olsen. Passa saiu errado. Olhando a proteção. E aí, o inglês Kevin Keegan. Tudo cabelinho branco, né? Tudo cabelinho branco. O Kevin Keegan continua mesmo. Fique quieto, olha só. Aí o Eusébio. E a bola vai no goleiro. Sepp Maier. Aí o Eusébio. Grande artilheiro de Portugal. Jogou no Benfica. E justamente tirava... Fazia disputa de artilheiro naquela época de fama com o Pelé. Era o Pelé no Santos e o Eusébio no Benfica. As duas panteras, né? É, dois grandes talentos, né? Pena que o futebol desse... O cara fica velho, né? Deixa de jogar futebol. Jogadores como esse, como você, o João Pereira, jamais poderiam parar de jogar futebol, viu? Eu acho que o importante é isso. É que de vez em quando é bom que sempre aconteça. Isso, você vê que na Europa eles dão um pouquinho mais de valor em termos de master. Entende? Eles jogam todas as seleções, jogam constantemente. Isso é uma coisa bonita que, principalmente, os próprios torcedores dos nossos países, entende? Irão alegrar de ver os seus ídolos. Então, nós, como o próprio Brasil hoje em dia está fazendo, nós temos essa seleção de master, onde nós tentamos demonstrar, tentamos mostrar aquilo que praticamente foi o que é o futebol. Pois é, está aí o seu Gerg Miller, que recebeu um passe bom até do Overhart, não conseguiu pegar. E ali o Platini. A bola parou no Algenthaler. Sai tocando o time aqui pela esquerda com o Brechtner, o time da Alemanha. Olha só. Passou o Brechtner. Foi lançado, sai o cruzamento. Gol! Gol da Alemanha! No velho estilo alemão! No velho estilo alemão! Brechtner vai pela esquerda, cruza e quem chega para conferir? Gerg Miller! É o nome dele, balançando a roseira, veja só. Veja de novo o cruzamento no velho estilo alemão. Aliás, tem dois nove ali, ó. As duas... As duas feras. As duas feras. Estavam chegando. Gerg Miller! Número nove. É uma festa, né? Tem dois jogadores nove. É bonito, é bonito você ver que o pessoal de 74 tá aí, ó. Tá demonstrando e tá mostrando, né? O que é bonito, o que é o toque de bola, o que é o gol. Entendo? Então nós estamos contentos. Estamos vendo a nossa fera também, que é o Zico, né? Pois é, o Zico agora está na bora. O Zico também é dez nessa seleção. Certo. Do... De Master a seleção de Master. O nosso Zico, que tá aí, ó. Que é um talento também que não podia parar, né? Deixa saudável ao Brasil inteiro. Olha o lance. Vai lá para a grande área final, agora ele pegou o Fafi. Ele sai ali curto com o Olsen. Carlos Alberto. O Carlos Alberto Torres é o número três da seleção do resto do mundo. Vem aí, Neskens. Não, esse é o nosso... Bob Chilton. Aí, Roger Miller. A marcação dura. O jogador Alguenthaler. Agora passando ali pelo Breitner. Rummenig. Outra fera. Era uma descida. A seleção da Alemanha. Com Hitler. Netzer. O Senei foi um dos grandes jogadores. Tive o prazer de jogar com ele na Espanha. E... É um excelente jogador, um excelente armador. Eu acho que... Como ele... Netzer. Esteve jogando também com o Breitner, o Stilic. São excelentes jogadores da Alemanha que tiveram uma passagem boa no futebol espanhol. Caiu pra cá, 10 minutos, 30 segundos. Os Masters da Alemanha, 1 a 0 nos Masters do Mundo. Kigan. Olha o cruzamento que ele fez. A batida. Cabeçada de Eusébio. Cabeçada de Eusébio. A batida do Bob Charlton cruzada. Sai à direita do gol de Seth Mayer. Tiro de meta para a seleção da Alemanha. Rede Record, 42 anos. O melhor começa agora. Charpe. Esta marca pensa. Platini. Olha o passe para o Zico. Olha o passe para o Zico. Sai o goleiro, pintou. Vamos lá, galinho. Gol! Gol de Zico. Gol de Zico. Queria gritar para o Brasil. É para a seleção do mundo. Gol de Zico do Brasil. Mas olha só o talento dele, né? Ele recebeu muito livre. E aí, na hora que defendeu dele, o Seth Mayer vai dançar. Ele sai de samba para o lado esquerdo, balançando a Rosane e patando o jogo, Pereirão. Agora nós também temos que ressaltar quem que tocou essa bola. Platini, Platini, né? Então eu acho que nós... É claro, é bonito, é bonito. É uma coisa maravilhosa. A gente assistir uma partida dessa, vendo grandes toques de bola, grandes livros. Então eu acho que nós...